Oi pessoal, é alguém aqui? Aqui é a Lívia, dona do canal Vivi Euru e sejam bem-vindos. Agora já por ser um país fora de série, que serve de exemplo em vários aspectos, ele é um país que sempre teve que conviver e lidar com os desastres naturais, tais como teemotos, tsunamis, erupções vulcânicas e taipus. Falei dois vídeos contando o motivo desses desastres acontecerem com tanta frequência no Japão e como o Japão consegue se erguer tão rápido desses desastres naturais. Se você estiver interessado em saber mais, continue comigo que logo após a intro irei conversar com vocês sobre isso. Caso você seja novo por aqui, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo meu, ok? Quanto ao pessoal que me acompanha, é sempre uma alegria imensa ter vocês aqui. Preparados para assistirem mais um vídeo bacana? Roda a intro! Vira e mexe você vê no noticiário de que houve um grande terremoto no Japão e como se já não passasse os terremotos, dependendo da ocasião, vem os tsunamis e as erupções vulcânicas para deixarem os estragos ainda maiores. Hoje, por exemplo, no ano de 2019, eu tive uma triste notícia de que houve vários os estragos de que houve um grande terremoto no Japão. O que me motivou a fazer o vídeo de hoje. ... 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 remoto foi algo que eu nunca consegui me acostumar. Não importa se o tremor era pequeno ou grande, eu sempre montia de medo quando acontecia. Já experimciei vários, mas houve dois casos de remoto que eu não terei de esquecer. A primeira foi quando eu tinha acabado de me mandar. Primeira noite na casa nova, pra tomar banho e a minha que aconteceu. Comecei a aprender tudo, gente. Imaginou o susto que eu não levei, né? Seja lá, não sei 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 lá. Comecei a aprender tudo. Imagina o desespero, né? Eu sei que eu saí correndo. Mas se fosse pra morrer, que não fosse pelo amor, pelo amor, né? Outra ocasião foi quando eu estava no trabalho e começou a tremer tudo. Como era a fábrica, as placas e as máquinas começaram a balançar. Aí eu pensei no pior cenário. Tipo, as placas caíram na minha cabeça ou as máquinas em uma gâmbala. Mas ainda bem que tinha japonês no local. Foi bem incrível como eles conseguem se descer em calmo e nascer em um caminhão. E claro que não são todos, né? Ainda bem que os japonês que estavam no dia, foram super calmos, mas se eu vi, se eu também já lembro antes, acho que iria ser pior. Mas eles me levaram, né? Calma. Deu dois meus sonhos, né? E no final tudo deu certo, né? Ninguém se machucou. Mas mesmo assim, né? Não deixou de ser uma experiência traumatizante do fim. Eu não consegui esquecer. Não, eu que não lembro o que eu comi ontem. É porque o negócio foi feio, né, gente? Mas explicando um pouco a causa desses acontecimentos, os tremorios acontecem por fatores como atividade mecânica, falha geológica, principalmente pelo encontro de diferentes placas tectônicas. Platas tectônicas são rochas que ficam no interior da terra e que se movimentam em cima do mar. E quando chegam em conta de outra, causam os terremotos. Quando isso acontece no mar, muitas vezes o movimento é tão intenso que acaba provocando o tsunami. A explicação para que haja vários tremorios no Japão é que perto dele existiu um ponto de quatro placas. E quando elas se chocam, elas acabam causando o tsunami mais intenso do que em outros lugares. Desde 1º de janeiro de 1990 até o dia 32 de outubro de 2016, foram verificados 72.456 terremotos acima do nível 1 de intensidade sísmica no Japão. Coisa pra caramba, né, gente? Só no ano de 2016, já aconteceram 3.486 terremotos acima do nível 1 de intensidade sísmica no Japão. Isso porque o ano ainda não terminou, né, pessoal? Ou seja, o Japão é um país que está tremendo constantemente. E aí, algum de vocês já experimentaram com o terremoto? Conte aqui nos comentários a sua experiência e tal que você ainda não tenha passado por isso, só nesse ano. Conte também, né, como você acha que você iria agir, né, nesse caso. Se você iria morrer de medo, como eu, ou você seria o oposto, né? Conseguiria ficar mais calmo. E eu gostaria de saber, então, se vocês teriam coragem de ir lá, né, no Japão, e mesmo ciente, né, de que lá sempre tenha esses graços naturais, né? Então, deixe aqui nos comentários, que eu adoraria saber. E agora, uma coisa muito famosa, que eu não faço mais sorte também. Mas, vamos lá, né? Então, hoje eu gostaria de ensinar essa palavra que o Mindana Gamer pediu. Só assim. Ele gostaria de aprender a palavra amor. Muito obrigada pela participação e por estar sempre interagindo e ajudando a nossa turma a crescer. Mindana Gamer, um beijo enorme, viu? Bom, então vamos lá, né? Amor em japonês fala Ai 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 Tá lendo? Tranquilo? Essa foi bem facinho, né, de aprender. Mas, então, caso vocês tenham alguma palavra ou frase, né, que queiram aprender, por favor, né, deixa aqui nos comentários, que será um prazer imenso poder ensiná-los. Partido do vídeo, então, fica por aqui. Por favor, se vocês gostaram do vídeo, deixem de deixar o seu joinha, inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder a parte 2, ok? Pois vai ser super legal também, te garanto. Então, muito obrigada por terem assistido, espero ver todos vocês no próximo vídeo. Beijo, mano. Beijo, mano. Beijo, mano. Beijo, mano.